Vão cair viado, mata esses caras logo aí mano, enrolação do caralho, bota Kinnock todo mundo na bola e bate ponta só rapaziada Tem pra um no bagulho aqui viu Vai de PSW mesmo, a gente tá guardado no SW Matei viado não, matei não Vai daqui filha da puta Alguém tem carne aí viado? Nada Lagou Caiu Caiu Nikezinho caiu Nikezinho caiu Caralho viado Esse cara é sempre Tu cai todo gladio ou Jenny? É o Jenny sempre caindo É o Jenny, relaxa VV7 aí o Rex, se tiver aqui viado Eu já morri, eu to correndo da vida O Yaza, o Yaza, o Yaza, que isso Yaza cabe zero? Que isso? Eu gravei, eu gravei, eu gravei Tava no cacto e eu vi essa porra também Cap não ta comendo, Cap não ta comendo, Cap não ta comendo, cuidado pra comer Cap Fica de boa, fica de boa Todo mundo pro lado só cara SE mano, SE mano, SE mano Mano tem uns caras só aqui no cano, tem um relixo só aqui no cano Mano, 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 a Rudy vai me matar Você vai me matar Sobe, sobe Tudo vai direciona Tudo vai direciona Pica, cara Cara, os caras me fizeram da puta Aí, consegui correr, consegui correr Avisa quando lagar, dropão, avisa quando lagar Mano, vai depois seis aqui viado Calma, to grogado aqui, mano Eu to aqui, velho Um lado só mano, um lado só, um lado só, um lado só, um lado só Mantém pro SE mano, mantém pro SE viado, mantém pro SE TSE mano Não tem ninguém batendo pro SE Ai, manda aí, mantém pro SE W então, pô Nossa, os caras me ligaram pro inferno viado, que é isso mano Tô longe Pássaro, tô flutuando nesse glide, que isso Mano A RST tá amassando a 2NK ali, 2NK correu Bora, bora, mantém, mantém 2NK tem 20 Correu, tem 9 Correu, eles correram do root, cara, correram O bagulho é o mal de vocês é isso ai mano É ficar focando no root dos outros e focar no nosso É mano, root nossa Jogando que nem imbecil, barulho Ah, no cu, cai geral pro cara, que não aumenta os caras logo mano Mano, calma aí velho, na moral velho Eu vou, eu vou dar K2 pra fora ai, joga ai vocês grudando velho, na moral O que que tá acontecendo, eles tão sendo grudados no, no pilar ali velho, ó Eles não tão sendo grudados no nosso, nosso golzinho velho A questão é que vocês tão saindo do grude dos caras, que o NK não gera pra fora É cara Lagou arises Olha, olha quantos LSK tem atrás daqui agora Não tem ninguém na parede, não tem ninguém na parede velho Agora tem muita gente, agora tem muita gente, só matar, só matar agora Só matar agora, só matar Tui jogando ai tudo no gol, só matar Só matar rapaziada eu joguei todo mundo aí no voo vai 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 só mata só mata só mata essa porra tem moleque sem alma viado caralho tu tá na minha frente eu vou te matar só tem moleque sem alma aí viado mantém porra mantém esse rux aí mantém esse rux aí o caralho a rote é muito chata man cara um passo para trás cara dá um passo para trás eu sei chata para caralho me jogar lá para o netel na hora mantém o rux mantém o rux mantém o rux desce o bloquinho viado para jogar os caras para dentro do jeitinho que nós tava tava suave mano eu vou botar muito pra dentro caraca eu não consigo eu tenho que ficar no rústico tá foda eu não consigo sair daqui mas a rúdia tá vendo então a rúdia tá me caçando até agora e o cara infelizmente é o único bagulho que eu venho de ganhar tá ligado era só ralar viado era só ralar esse pão aí mano os cara veio com 10 aí no bagulho mas a gente não se importar nem de colocar a gente na jaque que a gente tem que se importar eu gosto de me dar o gol agora eu não passo para trás dessa um bloquinho aqui e eu tô no bloco de trás o cara quase tomou o passar de força maluco aí coito na cabeça porra tô correndo tô correndo tô correndo pega que ficou pega que ficou tem rapaziada metendo no pé mano então tem gente metendo no pé mesmo pega aqui tô querendo correr pedra pedro miguel não sei que lá meu ovo eu vou te falar tô vendo teu boneco aqui mano quebrou tá quebrou sustenta porra para de pular todo mundo para de pular todo mundo por favor viado para de pular que esse cara tudo morrer tudo para de pular viado não pula por favor morreu não pula não pula não pula ninguém pula morre tudo morre tudo não pula que morre tudo eu tô no floresta não tacando veneno velho eu viro floresta viro floresta viro floresta viro floresta viro floresta viro floresta viro S.W.S.W.S.W. Gruda todo mundo porra Tá tudo grudado, tá tudo grudado, tudo grudado SW, todos grudados Tem dois clãs aqui Boa, boa Boa, caralho Mantém porra, mantém caralho A pira tá bugando muito, velho A pira tá bugando Eu vi, mas eu quase morri por isso Cuidado, muito caldo, tá, muito caldo Exatamente Bora, 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 bora Quase morri, quase morri Quase morri, quase morri pra Galper Cuidado, mano Segura, segura Eu tô aqui knockando pra dentro Olha, muito dano Só mantém, só mantém A pira tá bugando muito, velho Cuidado, cuidado Buguei, buguei no bloco Voltou, voltou Vocês viram saindo aí Meu Deus Eu morri, eu morri, eu morri Eu morri, eu buguei Eu buguei, eu buguei Eu buguei, eu morri Tá suave Não, não, não Mantenha, mantém, 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 porra Mantém Ah, cara Ah, viado Mantém, viado Não sai daí não, viado Vou pedir pro Fox isolar os caras pra vocês Não Não dá pra ver É nosso, é nosso Tá estourando tudo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Tô quase morrendo no counter, meu Cuidado, mano, cuidado Defende Bate defendendo Bate defendendo Tá fazendo número, viado Tá fazendo Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Mantém, porra, mantém O atafest, viado Tá comendo suco Trazei, trazei, trazei Não, não, não Não, não, não Meu jogo fechou, rapaziada Pega 7 mil Que eu tô full 7, mano Pega 7 mil E sai Não dá, não dá Se vocês vêm na arena Se vocês vêm na arena Vocês pegam É 7 pra vocês Eu tô vendo, Turquia Eu vou morrer 100% Meu jogo fechou O Rio tá fora do rush Não vai morrer, não 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 Mas não morrer, viado Logo, logo Mantém, mantém Mantém, porra, mantém Só tem eles no teto, pô Vai, 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 porra Mais um Mais um, caralho do Godel, porra Ai, meu Godel Godel, filha Agora, 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 agora Eles são full 6,7 São full 6,7 Mantenha esses filha da puta no teto Agora, agora, agora É agora, agora Tô tomando o cacete Tira eles Caralho Tem 4 clunks grudados Só tem eles no teto, viado Só tem eles no teto Muitem, porra É a troca, porra, vambora, caralho Aí, será que eu volto já? Volta, 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 volta Tô tacando muito pra dentro Tô tacando muito pra dentro Sai até uma vez, porra, quando Não precisa, não precisa Atacar mais pra dentro Não precisa atacar mais Calca 2, calca 2, calca 2 Só tem eles no teto, só tem eles no teto Só tem eles no teto Tanto tempo que me matou aqui, né Menos 1, menos 1 deles Menos 1 deles, bora, bora Vai dar, não Menos 1, bora, bora Caiu e caiu, sai um caiu, mesmo Saiu e caiu Menos 1, menos 1, menos 1 Boa, boa, boa Boa, frente, um lag É só item que vou, viado, porra Mano, acabou esse rush Já começa a pegar rush Mano, tem um left com 7 Mas acabou esse Mas amass, amass, amass Somar você, somar você Vamos embora, porra Não, paca do bota Pega 7 endeziana Pega 7 dos caras Pega 7 dos caras Pega 7, elearius , elearius A capa está mudando Cuidado com o meu Vini, Vini Vini, Vini Gosto de vida Morreu Morreu Bora, 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 bora Olha que cara, mano Forra Drake, Drake É que ele está grudando Clagou Respira, respira, respira Acabou o rush, respira Não, 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 acabou o rush, respira Espera um pouco Continua isolando, continua isolando Ruxa é 100% um canto, não é decisão dessa não Vai isolando o Sabatinho Vai isolando e eliminando o por um Só tem dois NK e a Rude agora, né Eles estão se rushando Eles estão se rushando ainda Eles estão se rushando ainda O Fox está macetando, porra Pedrinho, porra, pedrinho, 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 pedrinho vai morrer Joguei dois NK, pega, 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 pega Joguei, joguei Vou jogar mais, vou jogar mais Vou jogar também Vai morrer bem do pod Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Só manter, não precisa jogar mais ninguém Tá bom, tá bom Ah, eu estourei duas, eu estou sem espada, meu Deus Não tem espada também Vai dropar, vai dropar Não tem espada também, piada Não tem espada também, piada Bora, bora, bora Bora que a surra, caralho Bora, bora Mantém, mantém Mantém, só tem eles no teto É, eu estava sem gravador Gravou o set Tu morreu? Tomou bomba aqui? Não, não Clipei na live, clipei na live Vou jogar mais classe, bomba É na MCC, 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 irmão Pegou? Não, lixo, clipei na live Clipei na live É daí, chave É extasi Trago, meu Deus É, eu vi os caras Mano, meu jogo está dando uma más travada Ah A Rude está full set Full set não, full full gente ainda Muita gente lá Relaxa, tem um grudado aí com você Tem uma vez Tem Calma, calma Só mantém, só mantém Quando tirar a tela, o cara Mantém, mantém então Mano, olha Um de vocês que noca só pra fora Vai tu, Jota Só que noca pra fora os caras Só que noca pra fora Só pra fora, só pra fora Só pra fora, Jota Só pra fora, piada Tem que dar uma ramp, piada Tô sem espada, Jota Não quer Calma, é que tem ninguém aqui dentro O Articuno, o Articuno O Articuno, olha você Caralho, cadê o outro É, viá Como tem que não morra Joga, vem lá, vem lá Joga, pega, velho Meu Deus O Fox está isolando o bolado O Fox está isolando o bolado Peguei, peguei Joga na boca, escuta Joga os caras na direção do N A RST está no N A RST está sozinha grudando os caras Joga pra RST Joga pra RST Sim, está sozinho os caras Joga pra RST 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 Caiu, caiu vários Espera Estourei minha espada Alguém tem uma espada Alguém tem uma espada Alguém tem uma espada Eu quero espada Eu quero espada Vai cima, vai cima Ai, peguei uma espada Homem Cronos 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 vai morrer Cronos vai morrer Cronos é horroroso Cronos é horroroso Cronos, só matar Que não tem todo mundo pra dentro Está tudo morrendo Jota, caralho Boa Vai cima, vai cima Vai cima Vai cima, caralho Vai cima, caralho Vai cima, caralho Vamos jogar mais Vamos jogar mais Vamos jogar mais Esse está varando dois Esse está varando dois Joga aí Cronos Desamigo, porra Mano, alguém me ajuda aqui Sai, sai não Sai não Sai não Lagou Out, out, out Out, chapão Out, chapão Olha o Cronos está rindo vocês Calma Eu vou jogar, vou jogar Joguei Sebatos Joguei Dragonzeira Joguei Dragonzeira Mano, também é com 10 vidas Ah, Dragonzeira 7 na ruta Vou jogar mais Vou jogar mais Dragonzeira foi porra Trocaram 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 o vinho pela água Estar aqui Estou Taqui R$$$&ci Pô, dá uma espada acabei de dropar uma no chão. Que isso? Fogo bolado de hack gravado. Boa, 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 Jota. Boa, Jota. Boa, Jota. Boa, Jota. Boa, Jota. Só ficar no pixel aí, tropão. Só pegar kill aí. Boa, Codel. Boa, Codel. Boa, Codel. Boa, Codel, porra. Boa, Codel, porra. Boa, Codel, porra. Joguei Sebastião, pega Sebastião, joga em pézinho. Isso é agente. Isso é agente, cara, porra. Parabéns aí, vocês ganharam o bagulho em 13 de 40, rapaziada. Rapaziada, rapaziada, tamo grudando muito o cara aí ainda. Tamo grudando muito o cara aí ainda. Muito, 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 muito. Tem muito aqui, velho. Tamo sempre grudado aqui. Mano, se vocês quiserem virar ele pro NE, tem muita gente da HUD aqui no NE. Muita. Não, 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 mantém, mantém aqui. Aqui tá bom, mantém. Aqui a gente tá free hit, Jota. Tira esse daqui, esse daqui, esse daqui vão ser o nosso review, vai mais. Tira esse daqui, esse daqui vai ser o nosso review, vai mais. Boa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem pra trás, vem pra trás esquerda. Tô indo, tô indo, tô indo. Luana piranha, Luana piranha. Mata essa piranha aí, cara. Valeu, velho, salvou, salvou, salvou. Boa, tropão. Vai, Codel, vai, Codel. Mata esse filho da puta aqui, ó. Dragonzera aí, ó. Dragonzera grudado aí no bagulho. Dragonzera, Dragonzera, Dragonzera. Alguém consegue vir aqui no NE. Dropa espada, dropa espada pra mim, alguém. Joga junto aí, viado. Tá isolado sozinho, Jota? Não, 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 é porque tem... Tinha dois cara dentro dos NK. Vem, 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 vem. Tô no meio aqui, tô no meio aqui, ó. Alguém tem espada com K2 pra mim? Tem espada pra mim, alguém? Um pra dois, não. Só limpa, só limpa. Acabou o glide, mano. O coisa ainda tá... Caralho, o Rektos ainda tá aí, viado. Ele matou ainda, ele matou. Caralho, mano. Esse cara tão, viado. Mata esse cara. Dropa espada aí, peraão, peraão. Eu tô falando mutado. Guilherme pra KB, 89. Grudado, grudado, vai morrer. NE eu tenho espada, NE eu tenho espada. É, NE, NE. No W, no W, no W. No W eu tenho duas espada com a 2. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui, aqui. Dropa, né? Dropei, dropei, dropei. Tem uma pra mim, Red? 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 Vai, calma, mano. Tô muito bom, tô muito bom. Relaxa, relaxa. Vai, relaxa, relaxa. E o flash, rapaziada? Rapaziada, esse? Rapaziada, esse? Vem, esse? Vem, esse? Ah, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, velho. Eu pensei que ia ganhar 2 NK, viado. Mano, muito cuidado pra não matar mais eles aí, viado. Ah, dropa a espada aí, mano. Tem sim, viado, calma aí. Pera aí, viado. O Bin lá lá me pudeu. Aqui, aqui, ó. Tá grudado, ué? NE, NE, NE. Tô indo, NE. Tá grudado? Não, não. Tô sem espada, viado. Foi quase aqui, mano. Foi quase. Valeu, 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 valeu. Vem pra trás aqui, Jeffim. Cadê você, Jeffim? Aqui, Jeffim. Já catei, já catei. Tô atacando aí, porra. Vai, vai, vai. Meca 10, meca 10, meca 10. Aqui, não joguei, meca 10. Pega aí, meca 10. Meca 10. Meca 10, tá vindo a defender. Vai dropar, vai dropar. Muito pra caralho. Ih. E aí, Quadel? Tô rebolando bem pro Dandy. Os caras, porra, Diego. Os caras, tá muito putos. Os caras, tá muito putos. Tá perdendo pra gente. Ah. Vou deixar... Vai, vai, vai. Ih, Vugupi matou, Quadel. Tu vai deixar? Ih! Vugupi mito, Vugupi mito. Tá com oito. Vai, vai. 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 Caiu? Sai daí, Rec. Sai daí, Rec. Tá gravando, Vugupi. É muito importante tá gravando, hein, pessoal. É, esse finalzinho tem que tá gravando, viu? Tem um cara da Rudy me seguindo. Tem um cara da Rudy me seguindo. Tem um cara da Rudy me seguindo. Fala, fala, fala. É, já pegaram ele. Deu home, deu home. Deu home, deu home. Deu home, deu home. Vou colocar um caso aqui pra vocês. Vou colocar um caso aqui pra vocês. Pô, o que os caras fazem é que dá pra ver o chat, mano. FI, FI tem Rudy. FI tem Rudy. FI tem Rudy. FI tem Rudy. Vai perder pra Vugupi, seu Lupão. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, Vugupi. Guilherme HB 89 vai morrer aqui, cara. Mata esse cara, mano. Ele já tá com 7 kills. Vodel tá com 8. Vodel tá com 8. Vem W, NW aqui. Vem W. Calma, calma. Deixa a gente até ruxar, vem. Deixa a gente até ruxar, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. É kill, Vugupi. É kill, Vugupi. É kill, Vugupi. Vem cá. Se, 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 se. Se, se. A gente é SE. Ainda tem o 3 sétimas na vez. Vem, 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 vem. Quem está na frente, chifita, guys. Mano, cadê a livezinha? Ninguém vai compartilhar a tela, fiado. Tá ruim assistir essa live, viu? Eu vou compartilhar a tela e vou cradar. Você viu minha tela como eu morri? Mano, um eu tenho que matar, mano. Eu não sou tão banana nesse modo. Tu não matou nenhum, não, cara. Matei dois, hein. Matei dois, hein. Matei dois, hein. Matei cinco, quatro, quatro, sei lá. Tá matando a cadeira, velho. Tem que ver o vídeo, mano. Na hora que ele falou. Tá aqui junto. O J passou a espada em todo mundo ali, mano. Eu vi durante a live. Mano, nessa hora aí o palco tava na 120, mano. Pô, tá em Deus, velho. Macaquei isso aí, viado. Mano, cês tão macaqueando, viado. Calma. Vá com o cara aí pro canto aí. Aí, ó. Aí, mano. É RSV, eu vi ajudando aqui na RSV, viado. Mano. É quadrado, hein, tabarão. Que isso, parceiro. Vá com o RSV. Vá com o RSV. Vá com o RSV. Vá com o RSV. Vá com o RSV, vá com o RSV. Vá com o RSV, vá com o RSV. Não, não, não. Jola, pode falar. Tem que ter a print rara, tem que ter a print rara. É, tinha que ter a print rara. Faz a print aqui, faz a print aqui. Todo mundo aqui. Muitos mandaram eu deslogar. Vem na glowstone, vem na glowstone, geral. Geral no meio, glowstone, 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 glowstone. Foda-se, cara. Deixa ele tirar print também, mano. Deixa ele tirar print assim, ó. Mano, mas e aí o clashzinho? Cadê? Cadê o time do clash, pô? Ah, tirei print, quase clashei. Eu também. O print tá pesado. Caralho. Ué. Não tem clash hoje não, pô. Cara, deram home. Deram, deram. Já emenda, já emenda. Não tem não, pô. Home 1. Rude deu home. Rude deu home. Rude deu home. Sai todo mundo, sai todo mundo. GG. Da home, da home. Da home, da home. O último, da home enviado e eu vou falar quem foi. Frente. Não, eu vou ficar aqui, se vai ver, ela recebeu o tema. Peraí, peraí. É, julga BR, julga BR, é confiável. Hã? Caralho, gravou? Gravei tudo. Bati. Ae. Quebrei. Aham. Ai, viado. Ae.